Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo a câmera do seu celular não está funcionando dentro do aplicativo Interbank. Então se liga no vídeo até o final, bora cuidar dessa configuração para você estar realizando. Bom, o que você vai fazer? Vai vir até as configurações do seu celular. Logo após isso, você vai estar vindo até na função de apps que vai estar todos os seus aplicativos do celular. Aperta em ver todos os aplicativos. Logo em seguida você vai procurar aqui dentro pelo aplicativo Inter. Seleciona o aplicativo e aqui dentro vai aparecer as informações básicas dele. Você vai vir até em permissões e dentro de permissões tem permitido e não permitido. Você vem até em não permitido aonde vai estar a câmera do seu celular. Então por esse motivo a câmera do celular do Interbank não está funcionando. O que é que você vai fazer para solucionar? Vai apertar aqui na opçãozinha de câmera. Vai ter permitir que esse AP acesse a câmera do seu celular. Você coloca o permitido durante o uso do AP. E a partir desse momento já vai estar utilizando a câmera do seu dispositivo aqui dentro do celular no aplicativo Interbank. Então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal. Se não for inscrito ainda se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima família.